Hoje eu vou te ensinar a utilizar a principal função dentro do Power BI, a função Calculate. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através das principais ferramentas do mercado. Então se você curte esse tipo de vídeo e você quer ver mais, já curte esse vídeo aqui e se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. E o que é essa função Calculate? Essa função é uma função extremamente interessante e importante dentro do Power BI, porque ela nos possibilita a realização de operações com condições. Então você pode somar quando alguma coisa acontecer, multiplicar quando outra coisa acontecer, e aí sucessivamente você consegue realizar diversos tipos de operações quando uma ou mais condições forem encontradas. Então por esse motivo ela acaba sendo uma das funções mais utilizadas dentro da ferramenta, justamente por conta dessa malemolência e por conta dessa adaptabilidade em diferentes situações. Então vamos entender na prática como é que isso seria. Nós já estamos aqui dentro do Power BI então, e aqui na guia dados a gente consegue visualizar a tabela com a qual iremos trabalhar. Lembrando que todos os materiais utilizados estão na descrição do vídeo. Então acesse o link disponível aqui na descrição e faça o download caso você queira treinar também. Então olha só, essa base, esse exemplo que nós iremos utilizar é um exemplo de uma base de vendas. Então nós temos algumas informações como a data de venda, quem realizou essa venda, onde aconteceu, qual foi o produto e também a forma de pagamento. Então nós temos aqui algumas informações importantes em relação a este processo de venda, perfeito? Para ficar ainda mais claro, vamos aqui no nosso relatório inicial. Nós estamos com o relatório completamente em branco. E eu vou clicar aqui para abrir uma tabela, tá? Selecionei aqui a opção de tabela, já veio aqui para o nosso relatório. E nós já vamos colocar aqui dentro uma listagem de todos os produtos vendidos. Então arrastei aqui para dentro da tabela, já vou aqui na guia de formatação, valores, e eu vou aumentar o tamanho da grade, para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. E nós já temos aqui uma relação dos três produtos vendidos, celular, notebook e tablet. Se eu pegar aqui a quantidade de vendas e arrastar para essa tabela, eu já consigo também uma abertura com a venda por cada um desses produtos, certo? Então eu tenho aqui que celular 3.400, notebook 13.300 e tablet 3.488. Nós conseguimos ver aqui a variação de vendas entre cada um desses produtos. Imagina, no entanto, que você queira visualizar as vendas apenas realizadas através de cartão de crédito. Você não quer ver 100% das vendas. Você quer extrair esse valor única e exclusivamente quando as vendas tiverem acontecido através da forma de pagamento de cartão de crédito. Então olha só, aqui na guia de dados, na forma de pagamento, nós temos a opção de cartão de crédito e boleto. E você quer visualizar apenas o cartão. Seria basicamente você vir aqui, filtrar, olhar apenas para o cartão de crédito e realizar a soma única e exclusivamente nesse cenário, certo? Como que a gente faria isso, então, utilizando a função calculate? Então lembra que eu comentei que a função calculate, vou até voltar aqui com o filtro, a função calculate, ela realiza operações quando condições são aceitas, certo? Então nesse caso, eu quero somar quando a forma de pagamento for igual a cartão de crédito. Então eu quero fazer uma soma condicionada ao cartão. Eu não quero somar quando for igual a boleto. Então o que a gente vai fazer para isso? Para isso a gente precisa criar uma medida para realizar esse cálculo. Então a gente vai criar essa medida onde? Direto na tabela de vendas. Então você pode clicar em qualquer lugar dentro dos campos da tabela de vendas com o botão direito e clicar em nova medida, perfeito? Quando a gente faz isso, olha só, ele já abriu aqui a barra de fórmulas e a gente vai colocar o cálculo que nós iremos realizar aqui dentro mesmo. Então qual que vai ser o nome dessa medida? O nome da medida é vendas CC de cartão de crédito. Então nós vamos pegar as vendas exclusivas do cartão de crédito. Como que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar a função calculate. Então a função calculate, a estrutura dela é Primeiro a gente coloca qual é a operação que nós vamos realizar. Nesse caso a operação é soma da quantidade de vendas, certo? Eu quero somar a quantidade de vendas. Então vamos colocar aqui, soma do quê? Da quantidade de vendas. Olha só, já apareceu o campo aqui, dei um tab para continuar o preenchimento, fechei parênteses. Então vou até aqui antes do calculate, dar um shift enter para pular de linha e ficar mais fácil da gente visualizar. Então calculate, qual é a operação? Soma, perfeito. Quando eu quero realizar a soma? Então vou colocar aqui uma vírgula e vamos colocar qual é a nossa condição. Então a condição que eu quero é quando a forma de pagamento for igual a cartão de crédito. Então qual é o filtro que eu quero realizar? Eu quero que o campo forma de pagamento, já apareceu aqui, vou dar um tab para continuar o preenchimento, for igual ao quê? For igual a cartão de crédito, certo? É assim que está escrito dentro da nossa base. Então entre aspas, porque estamos falando de um campo de texto, vamos escrever cartão de crédito. Opa, cartão de crédito, fechei aspas, fechei parênteses. Então vamos entender aqui de novo o que foi que aconteceu. Nós vamos utilizar a função calculate para somar a quantidade de vendas. No entanto, só vai realizar essa soma quando o campo forma de pagamento for igual a cartão de crédito, certo? Cartão de crédito entre aspas, porque estamos falando de um campo de texto. Vamos dar um enter e olha só, ele já criou aqui a nossa medida, já está aparecendo aqui na nossa lista de campos, está vendo? Então essa miniatura aqui de calculadora significa que foi criada uma medida dentro da nossa tabela. E agora, se eu jogar essa medida para dentro da tabela que nós criamos, olha só. Agora a gente tem celular, quantidade de vendida total, 13.466. Vendas de cartão de crédito, 10.160. Notebook, 13.363. Vendas de cartão de crédito, 10.024. Então com a calculate você consegue adicionar essas condições dentro da sua análise, dentro do seu cálculo e melhorar e detalhar ainda mais as suas visualizações e as suas análises. Se você quiser checar, a gente pode até fazer o seguinte, olha só. Vou criar aqui uma matriz agora, tá? Então esse outro ícone aqui, essa tabelinha com azul. Vamos clicar sobre ele. Já abriu aqui a nossa matriz dentro do nosso relatório. E o que a gente vai fazer agora é, vamos jogar o produto na linha, a forma de pagamento na coluna e a quantidade de vendas em valores. Olha só o que aconteceu, vou até aumentar aqui, vamos em formatar valores e eu vou aumentar aqui o tamanho dessa linha para a gente conseguir enxergar melhor. Vou até aumentar dessa aqui também para ficar um pouquinho melhor. Olha só o que aconteceu. Quando a gente separou, a gente consegue ver agora na nossa matriz exatamente a distribuição. Então o celular foi 13.466, que é o total da venda aqui também, e o cartão de crédito 10.160, perfeito? Então a gente consegue confirmar que deu super certo. Agora, Jennifer, por que eu utilizaria desse jeito e não colocaria direto no filtro, por exemplo? Pelo seguinte, quando você cria uma função com isso, uma medida com essa condição, você consegue realizar outros cálculos ainda mais avançados. Então, por exemplo, nesse caso nós pegamos apenas o total de vendas de cartão de crédito. E se eu quisesse saber o percentual de representatividade do crédito em relação ao total de vendas? Se eu tivesse colocado no filtro, isso não seria possível. Então como que eu posso fazer isso? Agora, uma vez que eu criei já uma medida de vendas de cartão de crédito exclusivo, eu consigo utilizar este valor para realizar outros cálculos e outras operações. Então, olha só, vamos agora criar uma nova medida. Vamos clicar aqui em qualquer lugar dentro da tabela, botão direito, nova medida, perfeito? Vamos criar aqui essa nova medida. O nome dessa medida será percentual de vendas cartão de crédito, tá? Só para a gente saber que agora a gente quer o percentual. Como que é o cálculo do percentual? As vendas de cartão de crédito dividido pelo total de vendas, certo? Então se eu pegar as vendas do cartão dividido pelo total, eu tenho o percentual de representatividade. Então a gente pode vir aqui e simplesmente escrever vendas cartão de crédito dividido barra lateral pelo quê? Pela soma da quantidade de vendas, certo? Não se esqueçam, você vai precisar realizar esse processo de soma para ele conseguir entender da forma correta, tá? Então é a venda do cartão de crédito, a qual é uma medida que nós já estamos realizando soma aqui dentro, dividido pelo total de vendas, perfeito? Vamos dar um enter e olha só, nossa medida que já foi criada, já vou jogar aqui dentro da nossa tabela. E olha só, nós já conseguimos ver aqui os percentuais. Se você quiser mexer na formatação, na visualização, você pode clicar, selecionar a medida que você quer formatar, vir aqui em ferramentas de medida e selecionar a formatação que você quer. Nesse caso, vamos selecionar aqui o percentual mesmo e prontinho, ele já vai aplicar para todo mundo. Então através da função calculate, a gente conseguiu realizar uma soma condicionada ao cartão de crédito e utilizar essa medida para criar um outro indicador, que é o indicador de percentual e representatividade, perfeito? Você poderia até, se quisesse avançar ainda mais o seu cálculo, ao invés de dividir direto, você poderia fazer o seguinte, vou até dar um enter aqui para ficar melhor para a gente enxergar, utilizar a função divide, então divide, abre parênteses. Essa função, ela vai dividir, você coloca um numerador, um denominador e um resultado alternativo caso essa operação dê erro, ou seja, caso o seu denominador esteja zerado. Então, qual que vai ser o numerador nesse caso? Nesse caso, é as vendas do cartão de crédito, vírgula. Qual é o denominador, né? Você vai dividir por quem? Nós vamos dividir pelo total, pela soma, da quantidade de vendas, certo? Então, numerador, as vendas do cartão, denominador, as vendas totais, vírgula. Esse resultado alternativo nada mais é do que um resultado caso dê erro, perfeito? Então, se acontecer do total de vendas vir zerado e der erro o seu cálculo, você pode aqui retornar como, entre aspas, sem vendas, perfeito? Fechei aspas e prontinho. Então, ele vai realizar essa operação. Se a gente der um enter, olha só, ele vai retornar exatamente os mesmos resultados, não vai mudar em absolutamente nada. Então, tanto você pode realizar a divisão utilizando a barra de divisão, ou você pode utilizar a função divide, onde você consegue, inclusive, adicionar aqui um retorno caso essa operação dê erro. Então, já me conta aqui se você gostou desse tipo de aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E não se esquece de inscrever para não perder as próximas aulas. Até a próxima!